Um bom domingo de volta. Hoje vou mostrar aqui uma praça tradicional de Nossa Teresina. Olha aqui, quem já conhece, talvez reconheça, antes até que eu mostre as imagens. Bem aqui é a Avenida Alameda Parnaíba e essa praça é a Praça do Marquês, um bairro tradicional. De novo, o que a praça tem são esses aparelhos de ginástica. Vamos caminhando aqui, vou mostrar tudo. Hoje é lockdown aqui em Teresina. Nada está aberto, nada, só as farmácias. Aqui fizeram, montaram essa academia. Ficou interessante. Olha, esses aparelhos é o que tem de novo na praça. O que vocês vão ver agora é o que permanece há 50, 60, 70 anos, talvez. E aqui já existe uma feira de plantas e jarros. Eu sou frequentador assíduo e por esse motivo que eu estou aqui, gosto de comprar minhas plantas aqui em jarros. Olha, a cidade toda deserta. Eu vou dar a volta nesse pedaço de praça, aí vim em caminho para o lado de lá, onde fica o Clube do Marquês. Para lá, o Clube do Marquês está lá, lá na frente. Muitos jarros de cimento, chaxiis. Em casa eu tenho pouco espaço, eu sou louco por esses jarros gigantes, mas lá em casa não comporta. É mais para uma casinha de boneca, é pequena, porém arrumada. Aqui é minha casa. Olha lá. Mas o foco mesmo de plantas é ao virar a esquina. Ao virar a esquina é que vamos ver uma variedade maior. Aqui. Tudo deserto, tudo tranquilo. Teresina é considerada a cidade verde e com o volume de floricultura. Faz juiz ao título. Olha que linda essa aqui. Linda. Mas elas são de sol. Eu ando em busca de uma plantinha de sombra. Bom dia. Olha que linda. Quanto é que está essa cesta? 70 reais. É a petúnia. Petúnia. É linda. Algumas estão funcionando. Ainda bem. Depois eu vou ver algumas. Não essa cesta é de 70. Eu prefiro comprar uma muda e esperar que elas cresçam. Olha o gatinho preto. Olha que lindo. Bom dia. Bom dia. Olha. Olha os olhos. Depois eu venho atrás de uma plantinha. Uma das folhas furadinhas. Você tem essa muda? Não. Tem não. Não é que tem. Eu vou dar uma olhada. É. Folhadinha. Folhadinha. Que é de sombra. Essa daqui é uma das mais. Que tem mais variedades. Eu gosto de comprar aqui. O precinho. O precinho é um pouco salgado. Mas às vezes só aqui que tem. Olha. 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 Já chegamos na esquina. Eu não vou dar a volta por lá. Porque lá é. Mas eu vou entrar bem aqui. Para vocês terem uma ideia. Aqui pela lateral ficam essas cercas. De plantas. Que é uma proteção. E lá. A avenida Alameda Parnaíba. Novamente. Aqui finalizou a praça. Vou voltar para fazer o mesmo percurso. Para irmos para o lado de lá. Que é a praça dividida em dois. Em duas partes. Vamos voltar. Hoje eu estou calado. Estou assim meio. Cabeça baixo. Olha. Uma gruta. Nossa Senhora. Aqui o bairro Marquês. É um dos mais antigos bairros. Aqui de Teresina. Que é a Coelho de Resende. A rua Coelho de Resende. Olha. Atravessou a rua. Vem um outro pedaço da praça. Aqui só são bancos e árvores. Aí tem um ponto de táxi. E em frente o clube do Marquês. Tudo muito deserto. Foi decretado. O índice de corona aqui em Teresina tem subido muito. Então decretaram. Aos finais de semana só funciona as farmácias. Até quando hein gente. Até quando. Aqui. Estamos nos aproximando do clube do Marquês. Ih eu vi muitas festas aqui. Ave Maria. Eu não perdi a... Do tempo das lambadas. Dos forróis. Dos fíveres. Eita dos fíveres. Foi longe. Também. Não chega a ser. Do tempo dos fíveres não. Exagerei. Menos. Olha aqui a tradição. Olha. A carne de sol daqui. A mais famosa da cidade. Todo mundo que aprecia uma boa carne de sol. Um carneiro seco. Vem a esse comércio aqui. Tá até aberto. Olha aí o clube do Marquês. Eu vou encerrando por aqui. Vou já acelerar os passos. Comprar minhas plantas. E... Pra casa. Pra casa. Fazer almoço. Gente. Uma semana maravilhosa. Notícias boas virão sim. Beijos. Beleza. Quem usa? Os passos.